agora é ronny e joão afinal aí sim e cadê o joão o cabelo do olho na cara que não consegue enxergar a nossa caraca tá brava que isso não dá para respirar não dá nem para respirar caraca ah então é isso eu tô tentando fazer o negócio e não tá saindo você quer uma coisa que tá muito especial quer dizer eu dei um canando só já tá muito bom deixa eu ganhar de ronny aí ronny vai ficar seguro caraca tá bravo que isso João não deixou João tá demais caraca será que João vai ser o vencedor tá aparecendo garotinha de 13 anos caraca você pegou uma garotinha de 13 anos caraca não dá nem chance pra Rony coitado de Rony pula Rony covardia nem pro lado tá pegando covardia ae ae João ae 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 Obrigada, gente.